O Adriano, agora somos nós então, vamos lá, comigo aqui ó, chega o rei. Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês, estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. E a gente fala primeiro do tempo, na tela aí a minha bela e querida Pata, está quente hoje, hein? Minha querida Patos de Minas, quente, muito quente hoje, temperatura subindo. É o verão que começou ontem, já chegou aí dando a sua cara, né? Nesta quarta-feira, sol quente, temperatura em elevação, termômetros marcando agora 27 graus. Diz que a máxima pode chegar a 29, mas eu acho que passa dos 29, viu? Se não chover no decorrer do período, né? Mas há a previsão de chuva no decorrer do período. Pancadas isoladas. A umidade relativa do ar, nesse instante, girando em torno de 64%. São Gonçalo do Abaeté e Guimarães com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso para você falar diretamente aqui com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados. Você pode fazer o seu comentário sobre os assuntos que a gente abordar aqui. E participando, sexta-feira tem o sorteio especial de Natal. Sexta-feira você vai concorrer a dois tapetes do Calil Plásticos e Tecidos. Vai concorrer a presentes da Cláudio Almeida Moda Masculina. Presentes do Daltinho Tecidos, dois óculos da Óticas Diniz, um kit da Farmácia Nacional. Presentes da Semil, da Propé Calçados, cestas da Copartos, um presente da 180 graus. Dois cupons no valor de R$ 50,00 em combustíveis da Rede de Postos Terra Nova. Uma lavação de edredom da lavanderia Flor de Lis e uma tábua para churrasco do Tony do Cueca. Produções, ok? Então participe, basta você ligar, mandar a sua mensagem e você estará automaticamente participando aqui conosco. Acompanhe agora os destaques do programa desta quarta-feira com a dona Iandra na tela. Precariedade das estradas rurais é motivo de novas reclamações. Moradores do bairro São José Operário reclamam de buraco aberto há duas semanas. Após reclamações de mato alto nas principais avenidas da cidade, póda é realizada. Depois de dois furtos de fiação na Lagoa Grande, PM se pronuncia. Homem suspeito de cometer quatro assaltos em Patos de Minas é preso. E tem ainda dica de maquiagem para esse fim de ano com a Cira Gomes. Muito bem, está na hora de chamar a dona Iandra aqui para a gente falar dos números do coronavírus nesta quarta-feira. Alô, dona Iandra. Boa tarde para você. Para onde eu vou? Para aqui? Boa tarde. Para ficar aqui? Para ficar aqui mesmo, né? Tudo bem? Tudo azul aí? Hã? Tudo azul. Depois que o Ronaldo Gaúcho, o que Ronaldo Gaúcho? O Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro, todo mundo vende azul, né? Eu não é por causa disso não. Tudo azul é nossa esperança, é nossa expectativa de que as coisas melhorem para o Cruzeiro. Pode ter certeza absurda. E hoje nós temos combinadinhos com a televisão, com o meu fundo aqui, ó. Estamos tudo azul, clima de recesso de Natal, né? Gui, para tentar descansar, porque o descanso é merecido. Vai ser bom essa quarta-feira, viu? O descanso vai ser merecido e depois a gente troca. Pensando em descanso. Gui. Só que essa troca que eu faço com você, ela é injusta, né? Eu fico uma semana e você fica um mês para compensar. Eu não consigo entender isso. Mas é para quem pode, né, Gui? Eu estou podendo. Posso tirar 30 dias? Estou podendo. Estou com o meu burro na sombra. Está certinho. Está certo, Gui. Agora vamos falar dos dados aqui, então, da Covid-19. Sempre essas minhas participações aqui. A gente começa com os dados do Brasil. Na tela, a partir de agora, 22.217.540 casos confirmados, 617.991 óbitos. Minas Gerais, nós temos aqui no estado, 2.217.808 casos confirmados e 56.592 óbitos. Painel coronavírus. Nós temos aí, Gui. Ontem, nós encerramos com esse número, 17.854 casos. Não teve mudança. Vamos ver a taxa de ocupação hospitalar neste momento. São dois patentes internados em leitos clínicos, três pessoas da região internadas em leitos clínicos, uma em leito de UTI. E aí, a gente começa hoje também com o mesmo número de ocupação hospitalar de ontem. 7,69% de ocupação de leitos clínicos, 2,22% de ocupação de leitos de UTI. Agora, uma curiosidade, Gui. Sim. Nós estamos vendo aí que Patos de Minas aponta que o painel coronavírus tem 552 óbitos. Esse número aí, já há alguns dias com esse dado. Mas, segundo o estado, o número é diferente, viu, Gui? Nós estamos vendo aí, segundo o estado, 569 óbitos, mais uma morte confirmada pelo estado, quando se refere a Patos de Minas, de ontem para hoje. E aí, essa diferença do boletim estadual com o boletim municipal subiu para 17 mortes, que não estão aí divulgadas pelo município de Patos de Minas. 15 mortes, diferença? 17. 15, aí, Andra. 17, Gui. Mas não é 59, 69 lá? 54 para 69? Então, é 569, né? Sim. Menos 552. 54. 54? Ah, não, é óbitos, né? Me perdoe, Andra. Me perdoe que eu estou confundindo os números ali. Me perdoe, está correto. 552. Então, uma diferença de 17, Gui. Já não falou de coda. Você ainda vai me confundir aqui ao vivo, você? Não é? Seu raciocínio é mais rápido que o meu. Mas aí o detalhe é o seguinte, eu tenho que noticiar, para quem possa interessar, né? Que eu fui lá hoje e vacinei a terceira dose. Também a terceira dose. É de interesse nosso, nosso interesse, que você esteja saudável, protegido, para comandar aqui os programas de sucesso de audiência na região. Graças a Deus. Fui lá, vacinei. Agora, eu posso fazer uma observação? Sim. Como o povo é maltratado, sabe? Como fazem assim com o povo? Eu cheguei lá, Andra, a fila estava na rua... Eu peguei a fila na rua Jaime Ramos, na esquina, quase que na esquina da rua. Ou dando o quarteirão, né? É. Aí você subia toda a Major Gote, um quarteirão, entrava, entrava no ginásio, dava uma volta no ginásio, ia do outro lado lá, para fazer o cadastro e vacinar. O pessoal atendendo muito bem e tal, as meninas alegres lá, fazendo o cadastro, arrumando tudo, tudo muito bem. Elas trabalhando muito bem, muita educação, mas não basta, sabe? Aquelas pessoas ali na fila, pessoas idosas na fila. Eu estava com duas pessoas lá perto, aliás, tinha três pessoas lá perto de mim. Uma era do Jardim Paulistano, a outra era do Cristo Redentor e a outra morava perto do Caique. Ou mora perto do Caique. E aí é o seguinte, você tira todas essas pessoas da cidade inteira para ir lá. Por que não separa isso? Por que os postos de saúde, que normalmente tem vaga para fazer esse tipo de coisa, não aplica essa vacina? Ah, é difícil. Não é difícil para a administração, porque aí todo mundo tem que trabalhar, né? É isso, mais ou menos isso? O povo pode sair, você tirar uma multidão de gente para fazer uma fila daquela lá, para ir vacinar, eu, sadio, saudável, fiquei mais de uma hora, uma hora e quinze aproximadamente na fila, até entrar no ginásio lá do Unipam. E as pessoas com mais idade, tinha uma pessoa que estava junto com mim, tinha comorbido, tinha um problema na perna, estava custando a caminhar. Então, para que isso? Para que tratar as pessoas desse jeito, sabe? E aí, ou senão, enche aquele ginásio lá de gente para aplicar, pede o Unipam, fala, ó, vocês me ajudem aqui, o curso de medicina, o curso de enfermagem aí, me ajuda aqui para a gente fazer essas vacinas aqui, para não demorar para esse pessoal, porque é um absurdo. Entra no ginásio um calor danado, já logo nas primeiras horas do dia, calor, e essas pessoas idosas andando, sabe, devagarinho na fila, é um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Não pode tratar as pessoas desse jeito, né? E aí, quando o município é chamado aí para dar alguma resposta, eles responsabilizam a questão do site do Ministério da Saúde, que foi hackeado já há quase duas semanas, mas que a gente entende que foi uma situação pontual, mas não entende o motivo da demora para que isso já não esteja funcionando aí plenamente para atender as pessoas, né? Porque a gente está falando aqui de Patos e Minas, mas o país todo está afetado por essa situação aí, e não é possível que eles não consigam ainda uma solução mais rápida para evitar esses transtornos. Quer ver alguma coisa aqui? Fica puxando a minha língua. Não puxa a minha língua, não. Sabe? Não puxa, não. Tem gente que vai para o rádio, faz live, e na live reclama. Ah, eu nunca fui chamado. Tem um programa de televisão aí que eu nunca fui chamado. Mas já chama gente do Carmo, gente não sei de onde, São Gonçalo, e não me chama para ir lá falar. Vou falar aqui, pertinho aqui, para você entender. Faz o dever de casa. Fica bonitinho. Acerta mais do que erra, que aí vem falar aqui, tá? Aí eu convido para vir falar aqui. Pelo amor de Deus. E, continuando aqui a minha participação, tem alguns destaques aqui para a gente comentar também. É uma situação que está se tornando polêmica aqui no país, porque o Ministério da Saúde oficializou aí hoje, nessa quarta-feira, a consulta pública que vai coletar aí as manifestações da sociedade civil como um todo sobre a vacina contra a Covid-19 em crianças de idade a 5 a 11 anos. A vacina da Pfizer foi liberada para essa faixa etária e é uma recomendação aí recentemente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E o período de consulta aqui vai de amanhã, dia 23, até o dia 2 de janeiro. Depois desse período de consulta, por volta do dia 5, vai ser informado aí se a vacina vai ser liberada para essa faixa etária. Uma outra situação também é que a variante Ômicron aqui no país subiu para 32 casos confirmados e ainda há 16 casos em investigação. Essa Ômicron aqui no Brasil pode parar de contar. Ela já está lastrada na Europa, já danou, já é ela, já é. Agora nós temos que preocupar com a próxima que pode vir aí. Vamos preocupar com a próxima. Essa aí já é, já está aí, já está no mundo inteiro. Vai ser ela que vai dominar. Tomara que ela seja menos letal do que a Delta, por exemplo, né? E que cause menos estrago do que a Delta. Mas ela já está aí. Não adianta eu ficar contando. Agora tem 30, tem 2, tem não sei o quê, tem mais 17, tem mais 15. Para com isso. É ela que já está aí. Então nós temos que preocupar aí com a próxima. Cumprir os protocolos, fazer tudo direitinho, vacinar. Eu fui lá vacinar hoje. E aí, Gui, para me encerrar por enquanto a minha participação, a gente tem também trazido informações aí sobre o H3N3 Darwin, que começou um surto no Rio de Janeiro, mas ontem a gente trouxe aqui a informação de morte no Nordeste, no Sul. E aí, para trazer aqui para a nossa região, o secretário de Saúde Belo Horizonte informou ontem que a capital mineira ainda não tem dados para confirmar a existência de um surto da gripe causada por essa variante na capital aqui em Minas Gerais, mas não descarta a possibilidade de um surto. Então, já que estamos aqui fazendo campanha para nos proteger da Covid-19, nós vamos também nos proteger com os mesmos equipamentos e servindo aí para essa variante da influenza. Exatamente. Eu queria falar com você sobre o, já na abertura aí, você trouxesse aquelas fotos lá da estrada lá que está ruim para eu falar já, porque senão eu vou esquecer de novo. Você traz aí que a gente fala aí já já com você. Fica aí, não sai daí não. Deixa eu falar aqui para você. Você aí de casa já sabe, a Semil tem sempre uma delícia para todos os momentos do seu dia. Agora, se a sua sede for por um sabor de arrepiar, a escolha é só uma, o Chocomil Black. Já experimentou? O produto é uma explosão de sabor, de energia e é claro, cacau. Ficou com água na boca? Então garanta já o seu. Chocomil Black pode ser encontrado nas embalagens de 200 e de 500 ml. Beba Saúde, Beba C1000. O moradores de uma rua no bairro Alto da Serra reclamam das condições da via. Segundo elas, quando chove, uma poça d'água se forma e fica por dias no local. Eles já solicitaram apoio e nada foi resolvido. Põe na tela. A tábua na porta da casa é para que a filha consiga passar sem molhar os pés. Há três anos, desde que Franciele recebeu esta casa no bairro Alto da Serra, que ela passa por esse transtorno. Pelo formato da via, toda vez que chove, a frente da casa fica com uma poça de um lado ao outro. E é tão frequente e difícil de secar, que o local já criou lodo. Sempre foi desse jeito. Essa água para aí, ela fede, sabe? Eles não tomam providência, já procurei pisolato, já procurei prefeitura. É insuportável. Tem que colocar uma tábua. Tem essa filha minha aqui que é especial. Tem um pequenininho de quatro anos que tem que ficar pulando. Então eles deviam ver o que podia estar fazendo. Mas ganhou essa casa em 2017 e indo para 2018. Só que é desse jeito aqui, ó. Na casa ao lado, mora a Adriana, que também reclama da situação. Segundo ela, a água suja que fica acumulada na porta das residências causa mau cheiro e preocupa a vizinhança por ser criadouro para o mosquito da dengue. Tem mau cheiro da dengue. A gente limpa, limpa e não resolve. Quando chove, é impossível. A água sobe aqui em cima. Então, assim, está muito constrangedor. A gente tem criança ou visita, ou a gente chegando em casa, essa água dessa forma. Então, assim, já tem muito tempo. Já era para ter conseguido uma providência, né? Elas já procuraram o apoio da empresa que construiu as casas, mas foram orientadas a procurar a prefeitura. Franciele conta que protocolou um processo na prefeitura para pedir o reparo da via. Mas nada foi resolvido. Eu entrei com o processo para ver se eu conseguiria um bueiro, sabe? Porque se tiver um bueiro aqui, a água vai escorrer, sabe? E nós, como somos aqui, a gente vai manter limpo. Mas desse jeito aqui, esse lodo aqui não tem condições. Vai mexer nesse lodo aqui agora, você não consegue, porque ele está fedendo muito. E muito. Isso é muito constrangedor para nós que moramos aqui. Eu tenho três anos já. Já fomos no barracão do pisolato, já reclamamos, já trouxe o engenheiro para dar uma olhada e não resolve a situação. Eles falam que é problema da prefeitura, ele veio aqui e falou que a solução era o bueiro. Cada um fala uma coisa, mas o problema continua. A gente procura ajuda, né? Para ver realmente quem vai arrumar, como que vai ser resolvido a melhor forma. Se é um bueiro ou qual é a outra forma de estar resolvendo esse problema aqui, né? Olha, não recebemos resposta da prefeitura, mas pedimos a resposta para esse problema aí. E uma resposta é, olha, vamos mandar lá o técnico, vamos passar essa informação, já está programado para ir lá arrumar. Porque tem que arrumar. E quem tem que arrumar aquilo ali é a prefeitura, mais ninguém. Mais ninguém pode arrumar aquilo ali. A prefeitura tem que ir lá arrumar, né? E tem que arrumar rápido, porque isso aí pode trazer doenças. Nós temos aí a questão da dengue, da chikungunha, calor agora, isso explode. Já não basta os problemas que nós temos aí com o coronavírus, com a influenza. Agora também vamos dar moleza aí para a dengue, para a chikungunha? Não vamos, né? Então vamos atender o pessoal aí, não é? Tá vendo? Depois reclamando, não vou na televisão. Vamos falar aqui comigo da Propé Calçados. Põe aí na tela, pode rodar. O melhor Natal é na Propé Calçados. Tem presentes para a família toda. As melhores marcas de tênis, sapatênis, chinelos, lindas sandálias, linha infantil, perfumes importados, relógios, roupas esportivas e tem muito mais. Compre os melhores presentes e parcele suas compras em até 5 vezes. Seu Natal merece um presente da Propé Calçados. Duas lojas para você. Rua dos Caetés, Bairro Alvorada e Avenida Brasil, em Patos de Minas. Edmundo, boas ofertas, bons produtos lá da Propé Calçados. E é com você, né? É comigo, Gui. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, pessoal de casa. Bom, o Natal está chegando, né, gente? E as lojas de Propé Calçados estão lotadas de opções bem bacanas para você estar se presenteando e presenteando também alguém especial, né? Nessa data que é tão importante. Vamos começar mostrando essa sandalinha aqui da Ramarim, né? Uma sandalinha mais socialzinha, extremamente confortável. Ela tem um material bem gostoso aqui na parte de cima, tá bom? Ela também tem um salto de bloquinho, a parte bastante derrapante, então ela é bem confortável para eu estar usando no dia a dia. Chegou também, ó, olha que bacana essa aqui, mais clarinha, né? Essa é uma cor bem mais neutra. Opção de dedinho também, o pessoal gosta bastante. Bem confortável também. Ótima opção para o Réveillon, que está chegando aí também, né, gente? Final do ano já está aí, né? Também chegou essa opção da Visano, né? Com saltinho transparente, uma ótima opção. Também antiderrapante, com palmilha bem mais macia. Essa tem um elástico aqui, ó, parte do lado para estar adaptando também com o formato do pé. Então ela vai ficar bem confortável, não vai estar agredindo o seu pé. Temos também várias opções de rasteirinhas, né? Olha que bacana essa aqui, né? Estilo no tamanquinho, de fivelinha. Extremamente confortável, prático e versátil, né? Para estar usando no dia a dia, né? Opção bem bacana. Também temos a opção do All Star, gente. Olha que All Star diferenciado, né, gente? O All Star aí que nunca sai de moda. Uma opção extremamente confortável. E essa aqui é toda de couro, né? Tem a parte de baixo de borracha, onde que deixa antiderrapante, né? Não tem perigo de escorregar. Também tem uma palmilha muito confortável na parte de dentro, né? Combina com tudo. Ótima opção para presente também. E vou mostrar essa bolsinha da Moleka. Olha que bolsinha diferenciada, né? Ótima também aí como opção de presente. Também pode estar ajustando a cordinha aqui para ela ficar mais larguinha. Tem a opção do zíper aqui na parte de dentro, né? Ela é impermeável. Ótima para estar usando no dia a dia também, gente. Então não perde tempo e já passem a uma das duas lojas pro pé calçados para vocês garantirem essas novidades, né? E garantir o seu presente. Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329. E Rua dos Caetés, do bairro Alvorada, 859. Ou nos telefones 3822-0051 e 3822-1964. Lembrando também do crediário próprio e facilitado. Estamos fazendo entregas para qualquer lugar de Patos de Minas. Muito bem. E hoje o abraço é muito especial, Gui. Hoje vamos mandar um abraço aí para o Fabinho, né? Está fazendo aniversário hoje. É mesmo? Hoje é aniversário do Fabinho. Aniversário do Fabinho, você acredita? Bacana, Fabinho. Parabéns para você, viu? Muita felicidade para você. Um grande cara, um empresário que tem que ser valorizado em Patos de Minas. Um cara empreendedor, de muita coragem, de muita raça. Então, parabéns para você. Você merece. Grande abraço nosso aqui. Abraço, Gui. É isso aí, Gui. Um abraço para você também. Até mais. Até mais. Muito bem. Vamos falar de buraco. A dona Yanda está chegando aí. Ela vem aqui para a gente falar a respeito de mais reclamações. Nós tivemos mais reclamações aí, Ayandra. E essa estrada aí eu conheço, né? Essa estrada aí é a de contendas, não é? Essa aí que você tem aí? Sim, Gui. A gente tem imagem aí. Vamos mostrar com o pessoal de casa acompanhar. Foram imagens feitas recentemente, viu, Gui? Nessa semana. E a situação lá está complicada. Até porque a gente sabe que tem mais previsão de chuva para os próximos dias. Já está complicada a situação. O carro pequeno lá não passa no local. Várias poças aí, várias áreas de alagamento, local de atolamento. E se continuar chovendo assim nesse final de semana, quem precisar passar o Natal lá, Gui, e passar por esse local, eu acho que vai ficar sem festa, viu? Olha, aí não passa carro pequeno aí, não passa. Carro baixo aí, não passa. Se estiver chovendo, não passa. E é um negócio assim, tão absurdo que isso aí, eu conheço esse problema aí há pelo menos uns oito anos. Ah, Gui, mas agora que você está reclamando, reclamo todo ano. Todo ano eu falo disso aqui. Então, é mais um ano que se passa sem a prefeitura tomar uma providência definitiva nesse setor aí. Nós tivemos alguns moradores aí, próximos a esse local aí, Aenda, que buscaram pedras, cascalho, pedra de brito, pó de brita e colocaram. Mas não basta. É preciso fazer um trabalho ali de levantamento do leito, da estrada, porque a água vai empossar sempre ali. Não tira a água de lá, vai empossar ali. E aí o que acontece? Acontece isso aí, ó. Fica essa poça d'água aí. Quando chega o carro pequeno, tem que passar dentro da água. Tem que ser um anfíbio, senão não passa. Enquanto isso, a informação da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura, o que a gente acompanha também nas redes sociais, é divulgação de fotos aí em diversos locais da região, dizendo que, sabe, que são vários locais para atender, mas que o serviço está sendo feito aos poucos. Mas o que a gente tem percebido com os nossos telespectadores que nos enviam essas fotos, essas imagens, é que o que está sendo feito não está suficiente. Não, é fácil isso aí, Aenda. O serviço está sendo feito aos poucos, é isso? A informação que a gente tem... Quem sabe a gente pode pagar os impostos aos poucos também. Porque a gente paga de uma vez o imposto. E aí não faz nenhum planejamento, entendeu? Não planeja. Porque essa situação aí, que já está sendo cantada por nossos telespectadores, inclusive em diversas reuniões que diversos representantes das comunidades que tiveram na própria prefeitura, reclamando da situação, pedindo uma solução, pedindo uma atenção para essas demandas realizadas, mas nem todas foram atendidas, não. Não. Inclusive a gente tem uma reportagem também falando sobre isso. E outra coisa... Outra informação em outro local. E outra coisa. Onde está sendo feito algum trabalho nessa época? Porque nessa época não precisa fazer esse trabalho com patrol, com trator. Não precisa fazer porque não dá certo. Se passar um patrol numa estrada dessa aí, o problema fica muito pior. Como ficou, por exemplo, lá na... Passaram o patrol, lá na estrada de Arraial dos Afonso ali, da mata, virou um poeirão danado. Ninguém podia nem passar lá. O pessoal que anda de moto ali não passava ali de jeito nenhum. Atolava na poeira. Ponto. Fizeram isso na estrada de Sertãozinho. A mesma bobagem. Tem alguns lugares aí que estão passando nessa época do ano, raspando com o patrol e não põe cascalho, não tem um material para colocar ali para segurar a terra. Vira o quê? Vira tolera. Vira esse tipo de coisa aí, faz buraco aí e vira esse tipo de coisa. E hoje nós temos caminhões pesados. Nessa estrada aí, por essa estrada aí, passa muito caminhão. Passa muito caminhão. Principalmente que vão para uma grande empresa agropecuária que tem naquela região ali, que é a Agrocerrado. Passa carreta, bitrem e passa nessa situação aí. Não é só os moradores ali que são prejudicados também. A produção ali naquela região também é muito prejudicada. Essa estrada aí, só para o pessoal localizar, Ainda, fica ali próximo do quilômetro 19 da BR-365, entrando ali para o lado da Estrada Velha para Santana. Ali na antiga chácara, tem uma chácara de café ali que era do doutor Alírio, né? Pé da fazenda, onde era a fazenda do doutor Alírio. Entra ali para entrar para a Estrada Velha que vai para Santana. Aquilo ali é um Deus para entrar para as contendas ali, né? É um Deus nos acuda aquilo ali, sabe? E outra coisa, além de ter os moradores ali, grandes produtores de leite, né? Que estão reclamando barbaridade. Você tem ligação aí de todo mundo reclamando disso, né? Além disso, tem os caminhões que passam por ali, mas a tensão da administração pública é zero. E a gente sabe que esse setor de produção de carne, de leite, agrícola, é um dos que segura patos, né? Sim, o Brasil, patos não, o Brasil. Mas trazendo aqui para a nossa realidade que segura patos nas costas, mas é uma região aí, um povo que tem tido bastante problemas aí com a administração municipal. Agora, só um detalhe a respeito disso aí ainda, só para falar, o que a gente está pedindo aqui e o que o pessoal lá está pedindo e mandaram isso aí para a gente falar é o seguinte. Manda lá um caminhão com terra, seja lá com o que for, para levantar esses buracos aí, para o pessoal pelo menos passar empiricamente e até poder arrumar a estrada definitivo. Se é que isso vai acontecer, né? Mas eles estão pedindo lá socorro, porque senão não passa, o pessoal fica iliado lá. É a mesma coisa, eu vou emendar aí uma outra reclamação, que pessoas de lá me ligaram ontem. As pessoas dali estão sem energia elétrica. A prestação de serviço, eu vou falar assim no pé da letra, né? A prestação de serviço da Semig ali está uma porcaria. Quer que eu repita, não? Está uma porcaria, o pessoal ali está sofrendo, o produtor de leite que tira lá 2, 3 mil litros de leite por dia, tem que acondicionar isso aí. Às vezes perde a produção porque não tem energia e a energia elétrica está cortando ali todo santo dia. Todo santo dia, nessa semana, nos últimos 10 dias aí, o pessoal ali daquela região ficou me ligando todo dia, sem energia, uma vez por dia, todo santo dia. Ninguém aguenta isso. E aí ligaram lá na Semig, me passaram ontem, ligaram lá na Semig para poder reclamar. Ah, vocês não vieram arrumar. Não, nós temos até o dia 20 de janeiro, de acordo com a data da reclamação, nós temos até o dia 20 de janeiro para ir lá arrumar o problema. Pode um negócio desse? A minha sugestão é ir para o PROCON, vai para o PROCON. Com 10 dias de conta vencida, eles vão lá e cortam, né? Ah, vai e corta. Não paga não para você ver. O que mais aí, dona Yandra? Pois é, Gui, falando ainda sobre esse problema de estrada, a gente tem uma reclamação também, porque um buraco na estrada que liga a comunidade rural de Firmes ao distrito de Chumbo trouxe também problemas para os moradores ali daquela região. E após a demora da prefeitura para consertar o problema, o buraco foi tapado por iniciativa dos próprios moradores ali próximo. Vamos ver. A precariedade das estradas do município de Patos de Minas continua preocupando os moradores da zona rural. No dia 15 de dezembro, um buraco na estrada de acesso à comunidade de Firmes impossibilitou a passagem de quem transitava pelo local. Ela realmente é uma via de acesso muito importante, de Firmes até Areado, e está totalmente, 100% interditada. Não há minhas condições de passar por aí. Nós estamos passando por aqui porque nós temos essa audácia de enfrentar estradas dessa natureza, né? Mas o fato é que tem que ser resolvido em curto espaço de tempo, que aqui passam caminhões de leite, vans escolares, transporte de soja e muitos outros produtos agrícolas que produzem nessa região. Então é coisa de extrema urgência e a prefeitura deve resolver esse problema em curto prazo. Providências foram cobradas da prefeitura, mas devido à falta de respostas, o buraco foi tapado pelos próprios moradores, por um esforço do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Firmes. A estrada aqui está péssima, precisava da parceria da prefeitura. Inclusive até vieram aqui, arrancaram o cascalho e arrumaram aqui um pedacinho ali e deixou o cascalho arrancado. E a estrada está péssima, não passa para lá nenhum. Aí o trator do Conselho e a comunidade estão unindo e andam tirando o esgoto e arrumando a medida possível para passar. Inclusive a estrada que liga até Areado não passa nada, só de moto a cavalo. Isso aí tinha que ter um pouquinho de uízo, porque como diz, o pessoal que come na cidade é levado aqui da roça. Então se o pessoal não conseguir levar as coisas para a cidade, o que o pessoal da cidade vai comer? Então eles precisavam de uma ajuda. E o prefeito olhar um pouquinho o pessoal da roça, porque aqui o pessoal é todo sofrido. As más condições dificultam o trabalho dos produtores rurais e a logística do transporte escolar, que comprometido, impossibilita crianças e adolescentes das comunidades de irem até as escolas. O transporte não consegue passar. Aí vocês olhando aí na estrada, vocês vão ver que não tem condição só se for a cavalo, né? Mas hoje em dia não existe isso mais, né? O morador João Batista disse que o problema das estradas é antigo e cobra por mais compromisso do poder público. A situação aqui está muito precária, porque nós pegamos e pediram para arrumar as manias ali na frente e eles concordaram de arrumar o serviço, né? E nós íamos comprar as manias e nada disso saiu. Então nós comprou as manias, arrumou já fora de hora, aí a chuva veio e nós estávamos pelejando para controlar, para não ficar isolado, né? Então é um caso que eles tinham que ter mais responsabilidade. João Batista chegou a doar cascalho, mas nada foi feito. Segundo ele, as obras só acontecem se os próprios moradores arregaçarem as mangas para trabalhar. O cascalho eu tinha aqui, eu tinha que ir e arrumei lá, né? Aí nós pegamos o cascalho com o trator e nós arrumou lá. Seis meses, é? É, nós mesmos arrumou. E mesmo esses dias, tem desbarrancou lá, nós ficou isolado. Foi semana, agora foi quarta-feira, como é que é? Aí nós pegamos o trator aí da comunidade, carregou o cascalho e nós mesmos arrumou. Porque ficar isolado não pode, né? Para Nascimento Shell, os seis quilômetros de estrada que liga a comunidade de Firmes ao distrito de Chumbo são de extrema importância e não devem ser negligenciados. Ele relembra que no fim do mês de setembro, o projeto de lei número 591 foi apresentado pelo vereador Vicente de Paula solicitando um decreto de calamidade pública de todas as estradas rurais do município de Patos de Minas. O vereador Vicente de Paula, da Câmara de Patos de Minas, ele sugeriu ao prefeito a decretação de estado de calamidade pública. E nós entendemos que, no mínimo, no mínimo, a decretação de situação de emergência ou mesmo de calamidade pública rural. Porque realmente, a zona rural, a região leste de Patos de Minas e o município como um todo, está em estado de situação de emergência. Não é? Precisa alguma coisa ser feita a curto prazo. E para o prefeito resolver isso em questão de urgência, é necessária a decretação da situação de emergência ou o estado de calamidade pública. Sobre isso, a Prefeitura informou que a diretoria de estradas não teve conhecimento desse problema. A diretoria foi comunicada e será enviada uma equipe para avaliar o local e, assim, providenciar a solução. Quer dizer que, tem quantos dias que a gente está falando sobre esse problema aí, Ayandra? Só me refresca a minha memória aqui, por favor. Quantos dias nós estamos falando assim? Desde segunda-feira, Gui. Tem uma semana mais ou menos, né? E aí é o seguinte, se você não assiste televisão, o que você quer vir falar em televisão? Tem que assistir, o pessoal tem que assistir televisão aí para depois se reivindicar. Eu também quero falar aí. Mas tem que prestar atenção nas reclamações do povo, porque aqui é um canal que o povo vem e fala para todo mundo. É um canal de comunicação do povo. Isso aqui é um fórum popular, um local, uma tribuna do povo, esse programa aqui. Não vou falar mais nisso, não. Então é o seguinte, já está comunicado aí, inclusive nós ligamos. E na época que nós colocamos a matéria aí, nós comunicamos lá com a assessoria de comunicação. Toda matéria que vai no ar aqui, a assessoria de comunicação fica sabendo, né? E a gente pede resposta. Mais uma vez, a gente tem que ficar assim, será que quem deu essa resposta mesmo é uma pessoa que tinha capacidade para dar essa resposta ou é uma coisa que... Pega um texto lá, qual o problema que é? Problema de estrada, de estrada. Essa aqui, essa é a resposta. Põe lá, ó, a resposta está aí. Será que é isso? Deixa eu falar para você da Calil Plásticos e Tecidos que há 17 anos está aí no mercado. Lá você encontra tapetes, cortinas, artigos para decoração, lonas e vinil. O maior estoque, a maior variedade de forro de mesa, dona de casa. Forro de mesa com renda, aquele forro de mesa protérmico que a panela quente não queima, né? Carpetes e colas para carpete e colas para artesanato. TNT, isopor, espumas para sofás e alvenaria. O profissional aí que trabalha nessa área aí tem tudo para você. Lá, courinos, couros, curvin, película de controle solar, você colocar numa parede de vidro, numa porta de vidro, borrachas, artigos para comunicação visual, lona para silo, ferragens, tintas para serigrafia e tintas multiuso. Itens de armarinhos também tem lá, viu, minha amiga dona de casa e você que é costureira. E é tudo assim com preços imbatíveis, viu? Tudo da melhor qualidade e com preços que só o Calil tem. Lá na Major Gerônimo, 446, ali próximo do mercado municipal. E o atendimento também é diferenciado. É o atendimento com a marca Calil. Pode ir lá que você vai ser muito bem atendido, tá bom? Então, tocando em frente aqui, a telespectadora Selma, ela entrou em contato com a nossa produção hoje e chamou a atenção sobre uma pedra que está na encosta do prolongamento da Avenida Fátima Porto. Segundo ela, passa lá pelo local todos os dias e com esse tempo chuvoso ela percebeu que a situação oferece perigo devido ao terreno em declive e um grande fluxo de carros. O ponto exato é no fim da Avenida Principal do bairro Jardim Califórnia com a Avenida Fátima Porto. Olha, sim. Pois é, quando você falasse, você falou no ar, não? Eu tenho que repetir o que você falou? Olha só, Gui, a gente tem informação, segundo a Defesa Civil, que o local está sendo monitorado, mas enquanto isso, diversas pessoas reclamaram, né? Primeira reclamação que a gente recebe aqui, pessoas preocupadas. E enviamos agora há pouco um pedido de resposta para o município, que essa mensagem chegou para a gente hoje pela manhã. E assim que o município responder, nós também trazemos aqui a comunicação. Ok. O detalhe é o seguinte. Ali são dois problemas que precisam ser equacionados, né? Primeiro a questão da água, da chuva. É uma encosta, o terreno ali é um terreno que cede com facilidade. A gente já viu isso diversas vezes, inclusive, deslizamentos aconteceram ali, que levaram terra cobrindo toda uma faixa de um lado, principalmente ali do Califórnio, do lado da Califórnia. A terra desceu lá da encosta e invadiu todo o asfalto. Teve que ficar um período interditado, inclusive, para fazer essa limpeza lá. Não tem muito tempo que isso aconteceu. Isso aí é fácil deslizar e provocar um grande de um acidente. Pode provocar um grande acidente aí. Essa encosta toda aí pode deslizar. Ficar monitorando não adianta. A Defesa Civil tem que tomar uma posição e não deixar aquilo ali, não deixar acontecer ali. A própria Prefeitura ir lá e se antecipar o desastre e tirar aquela pedra ali daquele local, aquele torrão de terra ali daquele local, se é pedra ou torrão, parece que é um torrão de argila, mas pode ser uma pedra. E se for uma pedra pior ainda, é preciso que ela seja retirada ali do local, se antecipando a qualquer coisa. E a segunda coisa é que tem uma coisa que favorece muito ali. As pessoas não imaginam isso. Mas os carros que passam ali com uma velocidade de 40, 50, 60 quilômetros provocam uma vibração. Quanto mais pesado o carro, maior é a vibração que acontece no terreno. Vibra, a terra vibra. Se você for e colocar a mão do lado de uma rodovia, do lado de uma via como essa aí, como a Fátima Porto, com um pouquinho mais de velocidade, você vai sentir aquele local ali vibrando quando passa um carro. Quem tem casa próximo, coloca a mão na parede e sabe que o carro passou. Então, consequentemente, isso mexe na realidade com aquela situação ali e pode causar, sim, um acidente. Nós estamos avisando aqui, então, para que seja antecipada uma providência, para que não aconteça um desastre. Obrigado aí pela telespectadora, para a telespectadora que nos mandou essa foto aí, nos mandou esse alerta, uma alerta da população. Para utilizar o seu tempo e cuidar muito bem da sua roupa, sua roupa de cama, seus sapatos, existe a lavanderia Flor de Lis. E preste atenção nessa promoção. 30 peças lavadas e passadas por R$100. Quer que eu repita para você? 30 peças lavadas e passadas por R$100. É muito barato, né? Então, olha, você que está aí, fim de ano, já estamos na semana do Natal, Natal é na sexta-feira, então, você está lavando roupa aí na sua... Para que isso? Roupa e chovendo, roupa na garagem, roupa no corredor, roupa na varanda, roupa na área de lazer, pendurada, porque o sol vai embora e chega a chuva, aí tem que correr com a roupa. Gente dentro de casa, as pessoas tudo ali, que se não tiver gente de fora, tem toda a família ali dentro de casa, atrapalhando tudo. Por que esse estresse? Pega a sua roupa, leva lá na lavanderia Flor de Lis, um preço módico, muito barato. Ela vai lavar, vai entregar para você. Passada, lavada, passada e embalada tudo direitinho. É só você receber e guardá-la na sua casa. Olha, Gary Maciel, 921, bairro Várzia. O telefone é... Me dá o telefone aí. É 9904... 9904-3631. 9904-3631. Ligue lá. Vamos tocar em frente. Já está chovendo lá fora, não? Ô, Adriana, mostra aí o tempo lá para a gente, para saber se está aquele solão danado lá do lado de fora. De vez em quando a gente vai mostrando. É o primeiro dia inteiro do verão brasileiro, de 2021-2022. Verão começou ontem, né? Ao meio-dia e 59 minutos. Já está com cara de verão mesmo, né? Como é que o tempo vira, passa o verão e a gente vê a mudança assim, uma cara, né? Já estamos com o tempo de verão. Sol, você sai lá fora, o sol no coco, mas parece que tem um sol para cada um lá. A temperatura só subindo. E vai fazer calor nesse princípio de final de dezembro, princípio de janeiro, viu? Pode vir aqui comigo. Moradores da zona rural de Patos e Minas também reclamam da precariedade de uma ponte. Vamos ver? Põe na tela aí. É comigo aqui? Quer saber onde é essa ponte aí? Que mostraram essa ponte? Essa ponte aí, a ponte lá do Rio Areado, né? Essa ponte aí... A informação é de que as fortes chuvas ocorridas nas últimas semanas comprometeram essa ponte na LIMG 743, que liga o distrito de Leal ao município de Carmo do Paranaíba. E pelo assalto aí é possível ver rachaduras e trincos. Porém, a maior preocupação é com o muro de proteção que está tombado e o solo cedendo. Colocando aí em risco quem transita pelo Rio Areado. Os moradores da região também cobram providências do poder público por evitar transtornos. Nós procuramos a prefeitura, que informou que, por ser uma rodovista dual, a competência é do DR, mas tentamos contato aí com o DR e não tivemos retorno até o momento para saber o que vai ser feito para solucionar o problema. É outro também, viu, rapaz? Nós estamos perdidos, né? Quando não é a prefeitura, é o DR. Quando não é o DR, é o DELIT. Aí nós estamos perdidos mesmo. Aí nós estamos perdidos. Porque é um pessoal que você... Esse dia me contaram que a pessoa está chegando lá no DELIT para ser atendido lá. Diz que só tem um lá que te atende atrás da porta. O povo não quer mesmo fazer absolutamente nada. E aí o povo fica desse jeito ou não tem dinheiro para fazer absolutamente nada. Agora, isso aí tem que ser feita uma reclamação para o... Nós vamos atrás do DR. Nós aqui vamos atrás do DR. Mas é preciso que tenha uma autoridade competente que vá lá e faça uma incursão no DR. Quem tem poder político tem que fazer... Nós temos gente aqui que tem, inclusive, amizade, afinidade com o governador para arrumar uma ponte dessa e não esperar acontecer um acidente ou esperar essa ponte ter um problema que você precisa ser refeita ou ter uma avaria que precisa ser derrubada ou precisa ser consertada de uma maneira muito cara. Então, se antecipar isso, fica bem melhor. E aí, se tiver que fazer uma intervenção aí e essa rodovia ficar parada, interditada, é um prejuízo enorme para o povo ali daquela região. Então, se tomar uma providência antes... Ah, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim. Claro que tem. Todo mundo, toda autoridade política do município tem responsabilidade com esse tipo de coisa que acontece. Porque quem tem um cargo político, principalmente que foi eleito pelo povo, tem a obrigação, sim, de responder às pessoas, de responder aos problemas, de ir atrás e de procurar. Quero saber qual o segredo de uma tábua de frios maravilhosa. Produtos de muita qualidade e com sabor inesquecível. É claro que estamos falando da Copatos, com dois produtos que vão fazer sucesso na sua mesa. O premiado Parmesão Copatos, reconhecido como um dos melhores do Brasil, e o recém-chegado provolone, que vem conquistando o paladar de todos. Muito sabor e qualidade para os seus momentos mais especiais. É com a Copatos, sempre presente. E hoje tem mais um sorteio da promoção Copatos Visita a Sua Casa. Uma moradora do bairro São José Operário enviou para o nosso programa hoje uma reclamação de um buraco aberto há duas semanas e que está gerando transtornos. Põe aí na tela. Oi, Gui, bom dia. Esse buraco aqui está na rua Brito Moreira, no bairro São José Operário. Já tem uns 15 dias que ele está aqui, que a Copasa furou. Ninguém vem tomar uma providência, fazer nada. Essa rua aqui é bastante movimentada, do bairro. O ônibus sobe aqui e está em tempo de correr um acidente aqui. Fica difícil, complicado para as casas que tem garagem, entrar com o veículo. Muito bem. Essa é uma reclamação da nossa telespectadora. E olha como é simples. Eu quero passar de novo esse vídeo aí, ô Adriana. Eu quero passar de novo esse vídeo. Espera aí, só um minutinho. Chega aqui para mim. Prepara aí de novo. Eu quero passar ele de novo na íntegra para você ver como é que é fácil você participar aqui do nosso programa. Você tem um problema aí? Ao invés de você reclamar aqui, mandar... Quer agilidade para a gente reclamar e colocar o seu programa? Um absurdo desse aí no ar? Já grava, já passa a sua mensagem, o que é que é, se você... Agora, se identifica. Eu sou fulano de tal, aqui do bairro fulano de tal, aqui na rua. Essa rua é Brito Moreira? É isso, ô Ayandra? Aqui no São José Operário. Então, é fácil para você participar aqui do nosso programa. Olha como é fácil e simples. E você pode colaborar com a sua comunidade, com o pessoal aí da sua rua, do seu bairro, e a gente levar os problemas para a nossa autoridade. Porque não sei se você está notando aí que a gente leva os problemas aqui e a resposta, normalmente, assim, a gente não estava sabendo desse problema. Então, nós vamos passar para o departamento fulano de tal. Normalmente, essa resposta que a gente está recebendo, não muito raro a gente recebe esse tipo de resposta aí. Mas eu queria que você visse o vídeo com essa intenção, de você entender como é que você pode participar aqui do nosso programa. Roda aí. Oi, Gui. Bom dia. Esse buraco aqui está na rua Brito Moreira, no bairro São José Operário. Já tem uns 15 dias que ele está aqui, que a Copasa furou. Ninguém vem tomar uma providência, fazer nada. Essa rua aqui é bastante movimentada, do bairro. O ônibus sobe aqui e está em tempo de correr um acidente aqui. Fica difícil, complicado para as casas, que tem garagem, entrar com o veículo. Eu fiz questão de mão, porque o problema não é só esse, não. É que se chover forte, e a gente sabe que isso não é impossível nesse momento, se chover forte, aí esse buraco vai ficar bem maior. A gente sabe disso, que isso aí pode virar uma cratera de uma hora para outra e pode prejudicar, inclusive, as casas que estão aí em volta. A informação é de que, após essa reclamação, a Copasa esteve lá no local. Segundo a companhia, a recomposição asfáltica foi executada hoje. A Copasa não respondeu porque o buraco foi aberto, nem o motivo da demora para tampá-lo. É normal isso, eles vão lá e fazem o buraco e, na hora que der na telha, eles vão lá e consertam, né? Como forma de presentear os seus cooperados e reavivar a magia do Natal, o Cicobi Credipatos promoverá, no dia 24 de dezembro, um musical natalino. O Grupo Cantares, composto por Sérgio Cunha e Coral, é que irá se apresentar. O musical acontecerá de 9 às 11 horas na agência matriz do Cicobi Credipatos, localizado ali na Major Gote, 1699, 1690 esquina, com a Rui Barbosa. Durante a apresentação, o atendimento na agência acontecerá normalmente. Você cooperado do Cicobi Credipatos é convidado especial. Participe! Falou Cicobi, pensou Credipatos. Tem uma outra coisa que a gente... Coloca a Iandra para mim de volta aí. Tem uma outra coisa que a gente fala sempre aqui. Todo ano a mesma coisa. Pode prestar atenção. Todo ano, nessa época, é a mesma ladainha. Mato Alto. Ah, mas por causa da chuva. Nós sabemos que é por causa da chuva. Nós sabemos que quando chove... Quem é que não sabe? Parece que é só a prefeitura que não sabe que quando chove, cresce o mato. Então, não se organiza para fazer a poda dessas gramas, desse mato, tirar, limpar esses matos das vias públicas, principalmente. Avenidas, ruas e etc. Parece que é só a prefeitura que... Parece que quando a pessoa entra lá na prefeitura, ela não sabe mais desses assuntos. Que quando está na época da seca, o mato fica seco, pega fogo, tem que limpar para não pegar fogo. Quando é na época das águas, tem que tapar buraco antes, tem que fazer uma revisão nas vias, tem que cortar o mato, tem que ter equipe preparada para fazer esse trabalho. Não é colocar a culpa na chuva, porque a chuva não tem culpa, não. Ela está fazendo o papel dela e graças a Deus que esse ano ela está fazendo o papel bem feito. Fazendo o mato crescer. Agora, cabe aos homens, principalmente os da prefeitura, ir lá e fazer a capina. Quem está reclamando aí, dona Eandra? Pois é, Gui. Esse serviço é terceirizado aqui no município. E aí eu quero mostrar algumas imagens aqui. Vamos mostrar primeiro, Adriana, da Avenida Afonso Queiroz. Essa imagem, Gui, nós estivemos lá no dia 7 de dezembro. Mas essa imagem foi feita nesse final de semana. Portanto, não tinha tido mudança. No dia 7 de dezembro, nós mostramos aqui esses problemas. Vimos que há uma preocupação aí de quem passa pelo local. Porque não dá para ver, de um lado da avenida para o outro, a movimentação de tráfego em fluxo de carro, de moto, de bicicleta, PDS, tampa a altura do mato, tampa aí a visibilidade do outro local. Você tem que avançar a esquina para poder ver se está vindo alguém para você fazer a conversão, gerando risco aí de acidente de trânsito. No dia 7 de dezembro, a gente mostrou essa situação aí. Pedimos resposta para a prefeitura, que disse que a poda no local estava prevista para os próximos dias, conforme o cronograma da Secretaria de Obras. E ressaltou que a limpeza nas avenidas e prazos ocorre frequentemente, de acordo com o planejamento feito pela Secretaria de Obras. Mas as chuvas contribuem para que o mato cresça mais rápido. E é isso que você já disse. Todo mundo sabe dessa situação. Para a gente mostrar aqui de forma dinâmica, temos outros pontos aí também com o mato. Temos na Avenida Principal do Califórnia. Vamos ver aí como está a situação. Essa é a Avenida Principal do Califórnia também. Mato Alto. Problema registrado em diversos locais, principais avenidas aqui da cidade. Ainda temos na Avenida Continental. Teve local lá, Gui, que eu passei por lá no final de semana, que o mato estava maior que eu. Não é muito difícil, porque eu sou baixinha, mas o mato estava maior que eu. Mas tem um detalhe importante, viu, Ainda? Essa chuva é um trem danado, né? Faz esse mato crescer assim, desse jeito aí, de um dia pro outro. De um dia pro outro. É um negócio assim que... De um dia pro outro. O chuva abençoada. Se ela fizer assim, com milho, com soja, com coisa também. Aí nós estamos... É. E pra finalizar aí, temos também imagens feitas no final de semana na Avenida Fátima Porto, no prolongamento da Avenida Fátima Porto. Eu trago, pelo menos, alguma notícia aqui positiva. Embora, na Afonso Queiroz, a gente tenha mostrado lá a reclamação do dia 7, resposta enviada dizendo que estava no cronograma aí para os próximos dias ser solucionado, alguns trechos já começaram a ser solucionados. Na Praça Madri, equipes estavam trabalhando lá nessa semana e no prolongamento da Fátima Porto. Porém, na Avenida do Califórnia, na Continental, e em parte da Afonso Queiroz, o serviço ainda não foi executado. E a gente lembra que hoje é dia 22, essa programação aí do pessoal está bem lenta, viu, Gui? Mas é assim mesmo. Ou o pessoal, essa equipe está trabalhando lentamente, ou a chuva está fazendo esse mato crescer demais, viu? Sabe? Está bem adubada. A chuva está vindo com bastante adubo. Com adubo. Você falou certo. Está vindo chuva com adubo. Porque aí cresce rápido demais. Meu Deus do céu. Vamos limpar isso aí. Vamos cortar esse mato. Programar para o ano que vem. A gente não está falando aqui a mesma coisa. Programa as equipes. Limpa a cidade. Põe para trabalhar mesmo. Tem que um investimento sazonal, porque nós temos esse problema. E nós que pagamos os impostos, pagamos para limpar, e não gostamos que o mato fique desse jeito. Aliás, isso aí, além de ser desconfortável para a população, traz problemas e perigo. Está certo? Justamente. A questão de segurança, porque a gente sabe que pode ter um assaltante ali, alguém escondido, né? Porque o mato, como eu disse, estava em alguns trechos maior que eu. É a questão de segurança no trânsito, para evitar acidentes, porque é impossível visualizar quem vem do outro lado da avenida. E há a questão também de saúde, porque a gente está falando tanto aí sobre os cuidados. A gente fala muito de coronavírus, e quando fala sobre isso, fala também de dengue, chingunha, zika. Se tem aquele local ali, provavelmente tem descarte no apropriado de lixo. Sim. E aí acumula também água para a proliferação desses mosquitos, do mosquito Aedes aegypti, que culmina nessas doenças. Tá muito bem. Qualquer momento você volta, Gaiana. Tá certo. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Na Clínica Medic Mais, você tem tratamento odontológico e dentistas de todas as especialidades. Implantes dentários, aparelhos dentários fixos e removíveis, metálicos, estéticos e até aparelhos transparentes. Aqui na Medic Mais, você faz também harmonização facial, Botox, preenchimento e muito mais. Agende agora com a nossa equipe de dentistas e sorria para sempre. Medic Mais, a clínica do coração e do seu sorriso. Música Final de ano chegou e a Clínica Odontológica Medic Mais abriu agendas especiais para você cuidar do seu sorriso. Ainda dá tempo de entrar no ano de 2022 com aquele sorriso novo. Na Clínica Odontológica Medic Mais, você encontra uma equipe completa de dentistas realizando todos os tipos de tratamentos odontológicos. prótese, implante, tratamento de aparelho, limpeza, clareamento, extração e muito mais. Rua General Osório, número 6, Praça Desembargador Frederico 117. É no centro da cidade. Em Carmo do Paranaíba, foi realizada uma operação tapa-buracos ontem, mas ao invés de asfalto, foi utilizado cascalho. Uma moradora criticou a iniciativa, pois além de não resolver, cria um novo problema. Põe na tela. No asfalto, várias manchas de terra. São buracos que foram tapados com cascalho. Essa moradora do bairro Amazonas, em Carmo do Paranaíba, não aprovou o trabalho da prefeitura. Hoje eu fiquei surpreendida, porque quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha um pessoal trabalhando aqui, tampando os buracos da rua com cascalho misturado com terra. Aí vocês olham a condição que estão os buracos. Acontece que a hora que chover, essa terra vai esticar toda sobre o asfalto, jogando as poeiras tudo na nossa casa. Eu nunca vi falar que asfalto é buraco com terra, né gente? E não foi só a rua Danívia que teve o tapa-buracos de cascalho e terra não. Outras vias de Carmo do Paranaíba também receberam a mesma medida paliativa. A equipe de jornalismo da NTV entrou em contato com o prefeito, o doutor César, que disse que a empresa que fornece asfalto ao município está de recesso. Além disso, não seria prudente, segundo o prefeito, colocar asfalto em período chuvoso. O doutor César disse que o cascalho é para evitar danos aos veículos caso caiam nesses buracos. Informou ainda que em janeiro a operação com a colocação de asfalto será reativada. Volta aí para mim, ainda. Não, volta essa nota aí para mim. Gosto muito do doutor César. Gosto muito. Acho que ele é extremamente democrático. Não ofende as pessoas. Não fica por aí me ofendendo de graça, ofendendo aqui a TV, gravando vídeos jocosos em relação a nós. Gosto demais do doutor César. É um democrata. Ele é um estadista. Ele suporta as críticas, discute, explica quando é preciso e respeita a opinião dos outros. Então, vai aqui, doutor César, para o senhor. A empresa que fornece o asfalto do município está em recesso. Devia ter sido feita uma manutenção preventiva para que isso não acontecesse. Ou uma empresa dessa, num período desse, não pode ficar de recesso porque a cidade precisa. Ele disse que, além disso, não seria prudente colocar asfalto em período chuvoso. também concordo. Só que não pode deixar o buraco aparecer no período chuvoso para sair a água. E quando aparecer, precisa dar a ele um tratamento adequado. Doutor César disse que o cascalho é para evitar danos aos veículos. Que veículos, doutor César? Porque se passar uma moto em cima de um cascalho no asfalto, o que acontece? Não para em pé uma moto no cascalho no asfalto, não. E aí, é muito mais perigoso para o ser humano que está em cima de uma moto do que para aquele que está dentro de um carro que cai num buraco no asfalto. Não é isso? Então, o dano aí com o cascalho nesse buraco do asfalto é muito maior. Ele informou que janeiro a operação, e vai dar tempo de começar mesmo e a gente vai certificar disso e vai noticiar aqui para o pessoal de Carmo do Paraná, porque janeiro deve chover um pouco menos, deve ter períodos de estiagem no mês de janeiro, como sempre acontece que é o início do verão. Então, está aí, doutor César. Boa ano que vem e vamos agir diferente. Olha, pessoal, a Urologia HNSF alia um time de especialistas altamente capacitados e uma estrutura moderna para oferecer um atendimento completo para toda a família com foco nas doenças do trato urinário e genital. Mas não é só isso. O corpo clínico está sempre em busca de novos conhecimentos para incorporar as maiores novidades em tratamentos, sobretudo aqueles voltados para a saúde do homem. O HNSF é referência na realização de procedimentos minimamente invasivos como cirurgias, videolaparoscópicas e endorológicas que permitem uma rápida recuperação. Então, se precisar, agende uma consulta. O HNSF cuida de você. HNSF. Apaixonados pela vida. Você já pensou na sua produção para esse fim de ano? Se não, confira essa dica de maquiagem lá da Cira Gomes. Muitas festas, jantares, reuniões de família e essa tem que estar bonita, né? Põe na tela. Oi, pessoal. Eu sou a Cira Gomes e hoje eu vim aqui para dar uma dica de maquiagem de final de ano para vocês. As maquiagens hoje, elas estão muito suaves, fresh. O que é a maquiagem fresh? A maquiagem fresh é aquela que a base é muito fininha, que dá o frescor da pele, para não cobrir o frescor da pele. Então, o que você pode fazer para ter uma pele assim, fresquinha, bem coberta, saudável? Você primeiro limpa a pele bastante antes de fazer maquiagem, depois usa um hidratante, pode ser o Nivea. O Nivea tem vários hidratantes bons para dia e noite. Depois você pode vir com o Prime. Aí, sim, você vem com a base bem fininha para colocar. com o batom mesmo que você vai usar, você pode passar um pouquinho nos olhos, pode passar um pouquinho nas bochechas e passar o rímel. Pronto. Se você tiver habilidades, você pode passar o delineador, o gatinho, o gatinho Fox-Ives que está usando muito, está bem alto, as blogueiras estão usando, a Anitta está usando bastante. Enfim, eu gostaria de falar para vocês que está simplificado. O maquiagem hoje não é sinônimo de máscara para o dia a dia, para você trabalhar, para você ir em uma festa durante o dia, um batizado. Agora, para a noite, aí você, a pele continua leve, jamais pele pesada, marcações estão fora, os cílios também suaves, só um rímel, de preferência, cílios bem suaves, mesmo naturais. e aí você pode usar o brilho, o glamour do brilho. O brilho entra nos olhos, no iluminador, entra na boca, tudo que tiver brilho, você pode, essa aí você pode usar e abusar, que realmente está bem alta. Até os biquínis estão hoje de pete, então a moda de roupa anda muito com a moda de cabelo e maquiagem, né? Então o brilho é a bebete, né? Do ano. Só se a pessoa gostar mesmo e não abrir mão de uma maquiagem mais pesada. Mas a única coisa que eu acho que a pessoa pode fazer se ela quiser mais glamour é delinear os olhos, tanto em cima quanto embaixo, nada de esfumaçado para cima demais, é um contorno nos olhos de pretinho. E os cílios aí podem ser um pouco maiores. Temos marcas nacionais maravilhosas, eu não vou citar aqui, mas por exemplo, a gente tem lojas bacanas aqui em Patos, um exemplo é a Poli, Makeup, você vai encontrar vários produtos nacionais com uma qualidade muito legal. E se você tiver alguma dúvida, você pode ligar também que a gente sana as dúvidas de vocês, será um prazer. Deixa eu falar para você aqui da Colchões Ortobom. Olha, você está dormindo num colchão ruim, aproveite a promoção de Natal lá da Colchões Ortobom. Veja essas promoções, todos esses produtos que nós vamos mostrar para você a partir de agora, pode girar os produtos aí, ô Adriana, porque esses produtos estão com preços especiais nessa promoção de Natal lá do Colchões Ortobom. É o melhor colchão do Brasil. Por que é o melhor colchão do Brasil? É porque ele tem 75% do mercado. Então, está chegando gente na sua casa, você precisa de comprar colchão para arrumar mais vaga aí na sua casa para a gente dormir. O preço é ótimo, a qualidade é excepcional. Você vai estar comprando um produto aprovado pelo mercado, testado e aprovado pelo mercado. E se você está dormindo num colchão velho, não é possível, né? Vai lá comprar, se dê um presente comprando para você um colchão Ortobom. Eu indico para você as lojas que estão aparecendo os endereços aí na tela. Majorgote 1144, aqui no centro da cidade, em frente à NTV, quase em frente ao Hospital Regional. Tem também na rua Gabriel Pereira 168, lá no bairro do Rosário. Colchões Ortobom. E você compra o colchão nessas lojas, o Valdezio entrega para você na sua casa, onde você estiver aqui na região. Em qualquer bairro da cidade, na zona rural, em qualquer cidade aqui da região, ele entrega para você o colchão na sua casa, lá no seu quarto, para você não ter nenhum problema. É um problema você comprar colchão, né? Vai lá na loja, compra o colchão, de que jeito que eu levo? Você tem que pagar um frete para ir? Não. Lá nas lojas que eu estou indicando para você, não tem esse problema. Você já compra, já leva, entrega para você lá no seu quarto, instalado na sua cama. Tá bom? Quero mandar um abraço hoje especial para o Personal Training, o Alaoro Murilo, conhecido como Murilo, meu amigo Murilo. Murilo é filho da minha amiga nega, né? Nega, orgulhosa do filhão, né, nega? Murilo, grande profissional, grande trabalhador, um cara espetacular, o Murilo. Eu vi, garotinho, hoje já é Personal Training. Murilo, um grande abraço para você, parabéns para você, viu? Muita felicidade, Murilo! Está completando hoje 26 anos também, é muito novo, né? Parabéns, Murilo! Vamos lá para o povo falando comigo na tela da televisão. Coloca aí no nosso WhatsApp, a Cida. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para os meus netinhos, João e Davi. São os amores da minha vida. Está mandado, Cida. Um abraço aí para o João e para o Davi. Pode rodar. Vamos lá? A Cidinha. Boa tarde, Gui. manda um abraço para o meu filho João Vitor, minha madrinha Maria das Graças e minha prima Rosinei. Está mandado, Cidinha. Obrigado pela sua participação conosco aqui. A Eliana. Boa tarde, Gui. Estou aqui no bairro Alto da Serra, ligadinha no seu programa. Manda um abraço para a minha família. Um abraço aí para a família da Eliana. Obrigado pelo carinho da audiência e da participação aqui no programa. a Eliana Cardoso. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para a minha sogra que gosta muito de você, a Maria Rosa. Maria Rosa, um abraço para a senhora, viu? Obrigado pelo carinho aí da audiência. Obrigado por acompanhar sempre aí o nosso programa. Vamos lá para as fotos de família da promoção da Copatos Visita a Sua Casa. Então vamos lá. Coloca na tela aí. Vou mostrar o povo participando, mandando fotos da família. Você pode continuar mandando as fotos aí da sua família. O Mário, a Gasparina, o Walter, Valdimar, Valéria, Laura, Amanda e Gabriel lá no bairro Cristo Redentor. A Noêmia e a Ana Júlia no bairro Santa Terezinha. Valdir, Maria de Fátima, Fernanda, Tiago e Lara lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Está todo mundo concorrendo aí na promoção Copatos visita a sua casa. Wanda, Geraldo, Hélida, Vitor e Edson lá no bairro São Francisco. Domingas e os filhos Eric, Stephanie e Ingrid na Fazenda Barreiros. Um abraço para vocês aí na Fazenda Barreiros. A Cléris Mar e a dona Vitalina lá no bairro Santa Terezinha. Aí são mãe e filha, né? Muito bem. Tá aí, então, essas são as fotos que nós vamos mostrar hoje. Você pode continuar mandando a sua foto. Até sexta-feira a gente vai mostrar essas fotos e você estará concorrendo sempre a uma cesta recheada com os produtos Copatos. E aí, mas é uma cesta, uma cestona, uma cestona grande, uma cesta, uma super cesta e nós vamos aí na sua casa entregar para você. Combinado? só você mandar aí no 999474515. Aguarda aí que eu já vou fazer o sorteio. O sorteio dessa semana lá do Copatos visita a sua casa. Você que está participando, preste atenção, hein? Preste atenção aí que a gente já vai fazer esse sorteio agora, já, para você. Ei, você aí de casa sabia que as inscrições para o vestibular agendado 2022 do Unipam já estão abertas? Então não perca tempo, comece o ano com o pé direito, aproveitando essa nova oportunidade para transformar a sua vida. Acesse o site vestibular.unipam.edu.br, faça a sua inscrição e agende o quanto antes a sua prova. O resultado sai na hora. Mais informações no 0800-940-4006, vestibular agendado 2022, Unipam. A sua reviravolta começa agora. Unipam, educação que transforma. Venha você para o Natal mais feliz da cidade, Mega Shopping do Brás. Na moda feminina, vestidos vários modelos, shorts, calças, jeans, leg, moda íntima, vestidos indianos. E na moda masculina, calças, jeans, bermudas, camisetas polo, regata, camisas sociais. E no Mega Shopping do Brás, você tem o melhor em moda infanto-juvenil, moda fitness, plus size, tênis, bonés e óculos. Com ofertas imbatíveis para o Natal mais feliz e econômico da cidade. Esse é o Mega Shopping do Brás, aqui na Major Jerônimo, 134, próximo a seta. Muito bem, vamos aí para o sorteio na promoção Copatos, visita a sua casa. Nosso computador está aí ligado, rodando e já já, eu vou mandar ele... Espera! Está doido aí, não me deu tempo de nada, mas a Marilda ganhou, está aí a Marilda, do 99630, final 03, ganhou, é a nova Felizarda aí, da promoção Copatos, visita a sua casa. Está aí feito o sorteio, a Marilda foi a sorteada, a nossa produção vai entrar em contato com a Marilda e já marcar a nossa visita aí no Copatos, visita a sua casa, vamos lá tomar um café, bater uma prosa e levar para ela essa cesta recheada com produtos Copatos chegando aí na sua casa. Se você tiver o produto Copatos na sua geladeira, ganhe um prêmio especial. Combinado? Então foi feito o nosso sorteio, ganhou a Marilda, a Marilda, logo, logo estaremos entrando em contato com ela aí. E se ela já estiver acompanhando aí o nosso programa, pode entrar em contato conosco aqui. Fim de ano, Minaciclo, benefícios 5 anos, antecipou, economizou, é mais uma ação da campanha de final do ano da Minaciclo, você já pensou em antecipar as suas parcelas do carnê de 2022 e entrar o ano despreocupado? Eu já fui lá no escritório e antecipei o meu carnê. Para o meu bolso foi ótimo. Pague o carnê de 2022 no valor das parcelas desse ano de 2021, ainda com um super desconto de antecipação. Eu fiz assim, essa é a sua chance de ter todos os benefícios que só a Minaciclo oferece. Proteger quem você ama pagando o valor antigo e com mais um super desconto. Quer saber mais sobre essa campanha? Como a Minaciclo te ajuda a economizar? Ou quer saber sobre os seus planos? Entre em contato com a Minaciclo, eles vão te dar todas essas informações. Coloque o seu celular, aponte aí a câmera para esse QR Code que está aqui na tela. É só você apontar e ele leva você para uma caixa de conversas e você pode pedir qualquer esclarecimento. Ou você pode ligar também. Os telefones estão aí. Minaciclo Benefícios há cinco anos presente em todos os ciclos da sua vida. Um homem de 18 anos foi preso ontem e com ele foi apreendida uma arma de fogo com quatro munições intactas. A arma estava em uma residência no bairro Jardim Esperança. Segundo a polícia militar, após diversas denúncias sobre assaltos em estabelecimentos comerciais de Patos e Minas, os militares deslocaram até a casa do suspeito lá na rua Militis. No local foi encontrado o revólver calibre .45, não é qualquer um revólver, né? E uma arma a arma se assemelha com a mesma que havia sido utilizada em quatro assaltos que aconteceram recentemente num posto de combustível, num depósito de materiais de construção e em dois disques bebidas. A polícia militar também apreendeu uma blusa de frio e dois capacetes similares aos que aparecem nas imagens aí, desses que estão aí na tela da sua televisão, né? Esses aí foram identificados por câmeras de segurança, registrados em locais que foram furtados ou roubados. Além disso, nos mesmos vídeos dos assaltos, um dos suspeitos aparece segurando a arma na mão esquerda e segundo a mãe do rapaz ele realmente é canhoto. O suspeito confessou a participação em um dos roubos e disse que vendeu um dos aparelhos celulares roubados sem detalhar ou especificar detalhes de um possível comparsa, né? Eles não entregam fácil isso aí, mas a polícia sabe como é que faz para descobrir. Deixa eu falar para você da Farmácia Nacional, uma notícia importante para você que faz uso de medicamento genérico. A Farmácia Nacional tem uma grande novidade, ela reuniu os maiores laboratórios de genéricos e negociou as melhores ofertas e descontos para você e para a sua família economizar de verdade. Tem dúvida? Consulte a equipe nacional e confira que lá é muito mais barato e ainda cobre qualquer oferta, viu? Só você consultar o regulamento na loja e ainda a Farmácia Nacional respeita a receita médica. Vai vender para você exatamente aquilo que o médico receitou. Se preferir ficar em casa, não se preocupe, basta ligar no Entrega Fácil Nacional 3823313 ou pelo WhatsApp que sai na tela. Receba suas compras em casa, em segurança, Farmácia Nacional, 35 anos, faz muito bem ter uma oferta, uma história assim com você. São seis lojas em Patos e Minas. O casal foi preso pela Polícia Militar suspeito de furtar a fiação de acesso à ilha da Orla da Lagoa Grande. Esse foi o segundo furto de fiação no mesmo local. No início da semana também mostramos que moradores e comerciantes reclamaram da insegurança ali naquela região da Lagoa Grande com a presença de usuários de drogas e pessoas em situação de rua. Hoje a Polícia Militar esclareceu sobre o trabalho que tem realizado para minimizar esses problemas. Põe aí na tela. A reclamação é constante. No início da semana comerciantes da região da Lagoa Grande se queixaram da quantidade de pessoas em situação de rua e usuários de drogas circulando pelo local. Muitas chegam a incomodar clientes que deixam de frequentar as empresas do entorno. Em uma das esquinas há um imóvel que está fechado há cerca de dois meses em que a presença deles é constante. Segundo os comerciantes o problema afeta toda a região. Aumentou bastante o número de pedintes. Então assim eles chegam no comércio da gente e se você não fizer uma doação eles ficam bravos ainda. Então é uma situação que ao longo de quatro meses para cá aumentou bastante. Está atendendo o tempo e 20 o tempo todo a gente entende que essas pessoas também têm que estar inclusas na sociedade mas às vezes incomoda alguns são agressivos acham que as pessoas têm obrigação de dar dinheiro de ajudar e de alguma forma tratam as pessoas mal também. Além disso a gente tem a situação de que temos guaritas vários comércios aqui tem guarita então eles dormem e deixam o espaço sujo a gente chega de manhã está sujo tem que limpar tem que às vezes até pedir para a pessoa sair. Nós fizemos reuniões aqui conseguimos amenizar esse problema aqui isso é o que revolta a gente porque estava tudo correndo muito bem tinha acabado com esse problema aqui e de repente voltou tudo outra vez então é muito chato. Me falaram que tinha roubado a fiação mas isso é por causa tem que ter uma proteção ali uma vigilância maior e ver como pode resolver esse problema que está recorrente eles colocam o fio eles roubam novamente aí fica no escuro e tem outros problemas também. Recentemente um casal foi preso tentando furtar cerca de 30 metros de fios elétricos da orla da Lagoa Grande testemunhas se depararam com o casal arrancando os fios próximo à ponte que dá acesso à ilha da orla e interviram na ação após serem localizados ambos foram encaminhados para a delegacia este foi o segundo crime em menos de uma semana no mesmo local a polícia militar esclarece que tem feito policiamento e operações no intuito de minimizar ações criminosas mas que algumas situações estão fora das competências da instituição a polícia militar ela tem demonstrado a sua preocupação em todas as suas ações ali na orla da lagoa ou em torno na área comercial como prova a própria base de segurança comunitária instalada ali na orla da lagoa com dois motociclistas fazendo patrulhamento na área comercial e ali na área interna da lagoa também várias abordagens são realizadas com ou sem denúncia as pessoas às vezes ligam 190 informam de indivíduos em atitude suspeita a polícia desloca faz abordagem verifica se há flagrança de algum crime ou contravenção quando há a condução dessas pessoas até a depol é feito o procedimento quando não há a orientação algumas situações são de perturbação de sossego a pessoa se sente incomodada se sente perturbada no seu sossego tanto pessoal quanto do trabalho e ao acionamento também de forma preventiva são várias as ações realizadas inclusive durante as caminhadas a gente tem priorizado o horário da base comunitária para alcançar esse horário das caminhadas ali então todo o esforço da polícia militar tem sido desenvolvido tem sido empenhado as denúncias por parte dos moradores à polícia militar também tem sido constante o que a instituição esclarece é que em alguns casos a identificação do denunciante é necessária para que a ação de abordagem ocorra muitas vezes anonimamente sim há reclamações inclusive nas redes de proteção as pessoas colocam situações de reclamações a gente repassa a orientação que em algumas situações a lei exige a identificação da vítima a pessoa precisa se identificar para que a polícia possa atuar repressivamente preventivamente de todas as formas a gente age duas coisas ou por causa de duas coisas por causa do terminal rodoviário e por causa da orla da lagoa da lagoa ali que tem a presença de muitas pessoas ali fazendo as suas caminhadas um local de sabe da pessoa ir para ali para ficar um momento de lazer tem aquele parquinho para levar as crianças é preciso eu estou falando aqui e a polícia sabe o que faz é preciso da presença constante da polícia ali naquele local não sei porque que saiu aquela base militar dali mas ela é imprescindível a presença da polícia não sei de que forma isso aí a polícia que sabe mas é imprescindível a presença da polícia ali naquele local por causa desses dois elementos por causa da presença do público indo fazer as suas caminhadas fazendo o seu lazer ali na orla da lagoa e por causa do terminal rodoviário a polícia saiu né o esses elementos principalmente e ali tem uma reclamação de muito usuário de droga ali naquela região então é preciso da polícia estar presente ali porque as pessoas estão reclamando muito ou clamando pela polícia pela presença da polícia ali depois de uma manobra errada a motorista de um carro se envolveu em um acidente ontem e o veículo foi parar no pátio de uma escola aqui em Patos de Minas ninguém ficou ferido mas veja aí o acidente aconteceu na rua José Caixeta na escola estadual Abner Afonso testemunhas disseram que a motorista realizou uma manobra de marcha ré quando perdeu o controle atingiu uma motociclista e subiu na calçada até bater contra um muro um buraco se abriu e parte do carro invadiu o pátio a direção da escola informou que ninguém se feriu os alunos estão de férias desde a última sexta-feira os envolvidos no acidente entraram em um acordo e a proprietária do veículo arcará com os gastos para reparação do muro né muito bem uma hora e trinta e quatro minutos desta quarta-feira verão brasileiro quente quente muito quente a dona Ayanda está chegando aí Ayanda coloca a Ayanda na tela aí vou deixar com você a partir de agora pode ser pode ser muito bem primeiro já quero te agradecer eu vou tirar um período aí de tirar uma folgazinha aí para dar uma descansada né final de ano um ano de um trabalho árduo nosso aqui né eu queria já de antemão eu saio agora num período no já no começo do mês de janeiro Ayanda vai tirar suas merecidas férias também né mas eu quero agradecer você aí por mais um ano né mais um ano juntos aí prometer já renovar os votos de um 2022 juntos aqui novamente trabalhando pelo bem-estar da população trabalhando pelo pelas coisas da cidade sendo porta-voz da população aí nos seus reclames né nos seus gritos de socorro então esse é o nosso o nosso compromisso compromisso de estar sempre junto com você aí no na próxima no próximo mês já no início do mês a gente completa oito anos de programa Gui Boaventura aqui na NTV vamos entrar no nono ano de programa aqui com essa dupla incansável aqui Ayanda e eu sempre juntos estamos juntos desde o primeiro programa aqui né coisa que eu agradeço muito ela agradeço muito a Deus por ter essa companhia aqui Ayanda você toca aí até eu voltar e você e eu voltando você vai entrar de férias o Matheus vem aí para nos ajudar você me fez refletir agora que a gente só encontra em fevereiro não é a gente só encontra agora em fevereiro olha aí que bacana vou ficar livre você mais de um mês obrigada pela parceria pela confiança obrigada por trazer para a gente esse peso para notícia todos os dias aqui no programa vá descansar porque o seu descanso é merecido o trabalho realmente esse ano foi árduo e é preciso ter um tempo para respirar recarregar as energias para entregar toda essa competência que você entrega para o pessoal aqui de casa todos os dias enquanto isso humildemente eu fico aqui no seu lugar não competentemente você fica aqui no meu lugar competentemente você fica aqui no meu lugar mas a gente sabe que são pesos diferentes o programa não é nem no meu lugar você fica aqui no programa porque nós dois tocamos o programa sempre lado a lado on bravo eu fico aqui com o pessoal de casa nesse resto de ano e vai descansar vai com Deus aproveita bastante feliz natal para você feliz ano novo para sua família também aproveita bastante esse período espera aí para você encerrar o programa e já ficar tocando essa bola obrigado pelo carinho da sua audiência feliz natal para você Ayanda para sua família feliz natal para você que está aí nos acompanhando que tenha um natal santo junto com a sua família aproveite a sua família a gente tem passado tanto atropelo nos últimos anos tanta coisa ruim que a gente tem deparado nesses últimos dois anos tem sido difícil para todo mundo é uma oportunidade para reunir de novo a sua família reúna mas com critério com cuidado cuidado aí porque nós ainda não vencemos essa batalha contra essa pandemia então muito cuidado continue usando máscara continue usando álcool gel corra atrás da vacina e não se aglomere tenha cuidado com isso aí obrigado pelo carinho da sua audiência me aguarde aí que eu estarei de volta em dia 3 eu estarei aqui esperando você ao meio dia em mais um programa Gui Boaventura um abraço para você Ayandra pode tocar daí até lá tchau até a próxima vai em paz então Gui até ano que vem 2022 com um programa que promete muitas novidades aí e por hoje é só agradeço a sua audiência o carinho da sua companhia amanhã eu volto meio dia não desse cantinho aqui não quem vai estar aqui é o Matheus volto lá do estúdio até lá até mais é o Matheus Obrigado.